4, 3, 2, 1 www.correiosantafé.com.br Nós estamos chegando para esta hoje sexta-feira dia 11 do mês de julho de 2014. Vamos às manchetes. Empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura Municipal dá calote funcionários, não paga e as funcionárias perdem também o emprego. Polícia Militar de Santa Fé do Sul prendeu esta madrugada seis elementos acusados de tentar roubar o caixa do SAI de Santa Fé do Sul. Além de seis pessoas presas, vários veículos, inclusive motos, também foram apreendidos. A empresa Ibérica que prestava serviço para o município de Santa Fé do Sul, no que tange a limpeza, há dois meses não paga os funcionários, ou seja, cerca de 35 mulheres que trabalhavam no setor de limpeza para essa empresa Ibérica, como é conhecido aqui, ganhou a licitação no município de Santa Fé do Sul. Há dois meses a empresa deixou de pagar os funcionários e as funcionárias já estão passando necessidades. Sem lenço, sem documento, como elas costumam dizer, hoje elas estão sem emprego, sem receber e, segundo elas, a Prefeitura não pode fazer nada por elas. É revoltante, é o que afirma algumas pessoas que estão nessa situação. Vamos acompanhar. Daniela, nessa reunião de hoje, o que foi decidido para vocês? Não decidiu nada, porque ele falou assim que nós está tudo dispensado, agora está todo mundo sem receber, sem nada, agora que a gente não presta mais para nada, eles abandonam assim e está tudo certo. Não, a gente quer receber. Quanto tempo está sem receber? Dois meses. E hoje, nessa reunião, a Prefeitura disse que não vai pagar? Não. Não tem vínculo com a gente. Eles falaram para nós que não tem vínculo com a gente. No lugar de você, já tem outras pessoas trabalhando? Vai, colocou a segunda-feira, já vai começar a trabalhar já. Contratados. Agora vocês estão sem receber e sem emprego, é isso? Sem tudo, sem tudo. Sem receber, sem tudo. Já uma outra trabalhadora também falou a respeito da mesma situação. É a conta que está passando por necessidade e agora não sabe que rumo tomar na vida. Estou nessa mesma situação. Verdade, tudo verdade, Daniela. E já começa a ter dificuldade em casa para pagar a conta, para comprar as coisas? Com certeza. Eu tenho três filhos, cuido dois irmãos meus, minha mãe faleceu. Então, tem dificuldade para comprar as coisas. Pagar água, luz. Já esteja muita gente já revoltada, né? Muita gente é revoltada. Muita gente. Tem pessoas aí, ó, que não tem esposo, tem pagar aluguel. Então, não tem como se virar. O advogado Paulo Gonçalves, que é do jurídico da Prefeitura Municipal, deu a versão no que tange defesa aí da Prefeitura Municipal. Segundo ele, essa empresa tem contato com as funcionárias e não a Prefeitura que tem contato com essas pessoas que estão hoje sem receber e sem também o emprego. O doutor Paulo Gonçalves afirmou que já tem outras pessoas que já vão começar a prestar o serviço no lugar dessas pessoas que trabalhavam para a empresa Ibérica. São algumas pessoas que fizeram o concurso já há algum tempo e que agora vão assumir a vaga no setor de limpeza. Nós fizemos uma reunião hoje com o pessoal da Ibérica, os empregados da Ibérica, para comunicá-los que a Prefeitura está assumindo o serviço, uma vez que a empresa praticamente abandonou a prestação de serviços. Simplesmente é isso. Agora, elas nesse caso estão desempregadas uma vez que o contrato que elas tinham era com a Ibérica e não com a Prefeitura? O contrato delas é com a Ibérica. A situação para ser resolvida em relação ao contrato de trabalho é com a Ibérica. Nós nos reunimos com os advogados do sindicato, com os advogados que representam essas pessoas e demos todos os subsídios necessários para que eles tomem as providências para regularizar a situação contratual delas. A Prefeitura está inteiramente à disposição dos advogados, dos funcionários, para que solucione esse problema de uma maneira menos traumática possível. Ainda falando de advogado, um outro advogado também, doutor Gabriel, que defende as trabalhadoras, falou quais são os procedimentos que serão tomados na tentativa de receber parte dos salários atrasados das funcionárias da empresa Ibérica. Hoje pela manhã, os representantes da Prefeitura, os advogados da Prefeitura, o pessoal do sindicato, da categoria, esteve presente aqui na Secretaria da Educação para discutir sobre os meninos que estão totalmente desamparados. A reunião foi para formalizar a rescisão contratual. A partir de hoje não haverá mais recepção de serviços por parte das funcionárias e nós iremos ingressar com uma reclamação trabalhista para receber os direitos dela. Inicialmente, liberação do seguro e do fundo de garantia. A Prefeitura informou que os pagamentos não foram repassados para a Ibérica a partir do mês de junho e julho, justamente para reservar o dinheiro para, numa reclamação trabalhista, nós conseguimos receber esse dinheiro. Exclusivo! A Polícia Militar de Santa Fe do Sul fez ontem uma caça a seis homens que, segundo a polícia, iriam fazer um roubo no SAAI de Santa Fe do Sul, sistema de água e esgoto. Eles iriam levar um malote com dinheiro, pelo menos é o que apurou a Polícia Militar. Depois de checar a placa de um veículo, sedã, que passeava na avenida de Santa Fe do Sul, constatou-se que o mesmo veículo era produto de furto. Sendo assim, a polícia fez o acompanhamento do motorista que acabou empreendendo fuga, foi preso nas proximidades do Santa Fe Tênis Clube e daí sim a polícia chegou nos demais acusados. São seis pessoas, um empresário da cidade de Iturama, mais dois elementos também de Iturama, Minas Gerais, um outro bandido que é da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e dois elementos de Santa Fe do Sul. Inclusive, um deles era o próprio vigia, o próprio guarda, que prestava serviço para o Banco do SAAI em Santa Fe do Sul. A polícia acredita que eles teriam, então, arquitetado esse roubo. Vamos ouvir primeiramente o capitão Biagione, da Polícia Militar, que acompanhou toda a ocorrência e falou com exclusividade aqui para o nosso Correio Santa Fe. Plenamente isto, é o nosso primeiro dia na cidade aí, uma quadrilha que já há algum tempo estava aqui, estava aqui na cidade já montando aqui um roubo no SAAI. Eles iam levar um estourão ou estourar o caixa ou fazer o roubo mesmo no SAAI, que hoje é dia de pagamento lá. E uma viatura, nosso em patrulhamento, puxou a placa de um carro e constou como produto de roubo esse carro. Era um Corsa Sedan, através desse, já sabendo, já comunicou a gente, nós fizemos um cerco, pedimos apoio da Força Tática de Fernandópolis e começamos a monitorar esse carro. Aí, logo em seguida, apareceu também um outro Astra preto e fizeram contato com esse pessoal do Corsa, quando um dos policiais notou que um dos rapazes estava armado. Eles notaram a presença da viatura, empreenderam fuga, foram acompanhados. Uma viatura conseguiu abordar o Corsa e a outra viatura de tático abordou o veículo Astra num sítio aqui próximo. Em princípio, foram presos um dos integrantes do Corsa e, lá na fazenda, prendemos o motorista. Dois empregaram fuga. Como nós já sabíamos do lugar onde já tinha saído o Corsa, fomos até essa residência e fizemos a apreensão de mais outros dois elementos. Passados alguns momentos, próximo à saída, um outro veículo Toyota Hilux de Iturama veio resgatar mais um dos envolvidos. Foi abordado e foi achado também mais esse indivíduo lá. Então, todos os indivíduos foram presos, até essa participação de outra pessoa que veio de Iturama aí. Então, conseguimos lograr êxito e empreender todos os indivíduos. De Santa Fé do Sul são quantos? De Santa Fé do Sul, por enquanto, são três de Santa Fé do Sul. Agora, capitão, ficou caracterizado numa quadrilha? Com certeza, com certeza. Pegamos alguns papéis do planejamento da operação deles, né? Vários celulares com informações, com mensagens, um passando mensagem para os outros, né? E o mais importante é que nós frustramos esse roubo aí, né? Então, podemos falar que a população, mais uma vez, está segura aí com esses ótimos policiais que nós temos aqui na cidade. Ainda falando dessa questão dos bandidos que foram presos esta madrugada, o BO terminou por volta das seis e meia da manhã, começando ontem por volta das quinze e trinta. Portanto, passou parte da tarde e a noite toda, né? A polícia desvendando esse crime. Nós conversamos, eu conversei exclusivamente com alguns que foram presos, todos negaram. A gente começa falando aí com esse moreno, que é o rapaz de cor negra, que mora em Três Lagos, que estava com a moto aqui em Santa Fé do Sul e foi preso também junto com o bando. Ele afirma que veio aqui para vender a moto e não para fazer o roubo. Como é que você se chama, irmão? Hã? Como é que você se chama? Ivão Correio. Moro a onde, Ivão? Correio em Três Lagos. Três Lagos. Fazia o que aqui em Santa Fé? Vim trazer minha moto. Pra fazer o que com essa moto? Vim... E foi preso por quê? Ah... Viam fazer alguma fita na cidade? Não, eu não. Já foi preso alguma vez? Já sim, senhor. Por quê? Por porte de arma e assalto. Já conhecia em Santa Fé? Não, senhor. O restante do pessoal você conhece? Não, senhor. Ninguém? Conheço só o pequeno. Qual que é o pequeno? Está indo em uma viatura por aí. O restante você não conhece ninguém? Não, senhor. E correu por quê? Porque eu estou assinando e quando pega fora assim realmente dá quebra, aí eu corri. Só isso? Só. Já o outro também morador de Santa Fé do Sul, que foi preso e prestava serviço também por uma empresa aqui de Santa Fé do Sul, onde também o dono dessa empresa acabou sendo preso também, por estar no mesmo local, associou os dois ao crime ou a tentativa desse roubo. Ele também negou a participação e disse que estava apenas para comprar uma moto e não para fazer o roubo. E foi preso por quê? Por nada. Faz parte da quadrilha? Não, não faço parte da quadrilha não. E por que está preso? Porque eu fui mostrar um negócio para o Ivan e saí correndo com esse carro, corri com ele para o Marta e me prenderam agora. Quem é o Ivan? Ivan é um amigo meu lá de Três Lagoas. E ele fazia o que aqui, Ivan? Foi vir trocar a moto na minha. E você acabou sendo preso inocente? Inocente. Já esse senhor que você vai ver agora é um empresário do município de Iturama, Minas Gerais. Ele é um pouco obeso, passou mal, foi preciso ter atendimento especial para com ele. E ele alegou que veio apenas buscar um amigo e que não sabia dessa tentativa de roubo. No entanto, a polícia acredita e teve certeza de que ele, esse empresário obeso, veio buscar o qual amigo que já estava correndo da polícia. Momento esse que a polícia acabou interceptando aí a caminhonete que você vê agora também. Um dos veículos usados no crime que foi essa Hilux preta que pertence aí à família desse homem lá de Iturama. Ele tem uma rede de motéis em Iturama e acabou sendo preso aqui em Santa Fe do Sul. Ele é esse cidadão que você vê sentado aí já cabisbaixo pensando realmente na situação. Ele disse que não tinha nada a ver com isso. Por que você foi preso? Sabe ou não? Não, eu não estou preso. Estou detido. Estou detido. Acusado de que? Não sei também. Fazia o que aqui em Santa Fe? Eu vim buscar um amigo meu. Está preso também? Está detido. Detido também. Esse amigo mora aqui ou mora lá? Moro aqui. E por isso foi enganado e está detido? Estou aqui esperando para ser ouvido. Você tem passagem pela polícia ou não? Tem. Por que? Tráfico. Moro em Iturama? Moro. Idade? 45 anos. Obrigado. Já o vigia do banco aqui de Santa Fe do Sul, que trabalhava no banco aqui de Santa Fe e também prestava serviço no SAI como vigia. Ele contou sua versão e alegou que é inocente e que foi vítima de um sequestro relâmpago. Só que ele esqueceu de avisar a polícia e aí a polícia também encontrou no celular dele algumas mensagens, trocando mensagens, inclusive passando aí orientações quanto ao malote de dinheiro do SAI. Ele também está preso. Esse, o vigia, não tinha passagem pela polícia. O vigia está preso por quê, gente? Porque eu fui vítima do sequestro relâmpago, praticamente. Que horas foi isso? Umas 9h40, por aí. Como que aconteceu? Venho vindo a casa da minha namorada e dois caras de moto me abordaram armados. Um entrou no meu carro e falou que queria pegar o dinheiro do SAI. Isso. E eu não tenho informação nenhuma de lá. Todos foram encaminhados para a cadeia pública de Jares, onde agora vão ficar aí à disposição da justiça. Ainda falando dessa tentativa de roubo ao caixa ou malote do SAI, nós conversamos então com o delegado que fez a ocorrência, que lavrou o boletim, o flagrante também, doutor José Eduardo Martins, que, exemplo do capitão, falou também do trabalho da polícia militar e das atitudes que foram tomadas quanto a essa questão desse roubo e a prisão dos elementos. Foram quatro veículos aí envolvidos nessa questão, três veículos, um produto de furto ou de roubo, a caminhonete do empresário e um outro carro também desse outro empresário de Santa Fe do Sul que também foi preso. Além de uma moto de um rapaz também de Santa Fe do Sul que, segundo informações, prestava serviço para a empresa desse empresário de Santa Fe do Sul, essa moto que você vê também aí de cor amarela também foi presa. A outra moto do cidadão que foi preso aqui em Santa Fe do Sul, mas que mora em Três Lagos, é essa moto que você vê preta também, que ele estava com ele no momento da prisão do mesmo. Além também desse astra preto que você vê que pertence ao vigia, onde também estava com vigia, ele foi preso. Portanto, foram três veículos apreendidos pela polícia. Essa caminhonete que você vê que é do empresário lá de Turama, que veio buscar o amigo que acabou sendo preso. Esse gol de uma empresa em Santa Fe do Sul, onde o dono também foi preso. E essa moto que é amarela, que pertence a um funcionário também, o ex-funcionário do dono dessa empresa, que também foi apreendida. E a polícia agora vai desvendar cada vez mais o que aconteceu. Portanto, são essas as informações desta sexta-feira. Hoje, portanto, dia 11 do mês de julho de 2014, a Polícia Militar trabalhou com todo o seu efetivo para poder efetuar a prisão dessas seis pessoas e também apreender os veículos. Foram várias horas de trabalho, mais de 12 horas de trabalho, mas que, segundo a polícia, logrou êxito. O comandante Capitão Biagione, também acompanhado do Tenente Benítez, além dos soldados e também sargentos, contou também com a Força Tática de Fernandópolis. Correiosantafé.com.br, a informação precisa até você. Um grande abraço. Edição de Pablo Siculto, apresentação nossa de Edson Ferreira. Você conferiu as notícias desta sexta-feira. Um grande abraço e até já.